Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal PressCutPlay Agora eu estou de volta aqui com mais um vídeo de Terraria E quem acompanha a série deve estar se perguntando agora O que está acontecendo aqui nesse mapa, né? Que mapa é esse? Cadê sua casa? Cadê seu char? Cadê tudo? Galera, aconteceu uma coisa muito grave E eu vou explicar para vocês o que foi exatamente E também aproveitar e explicar porque teve ausência de vídeo aí Meio que uma falta de vídeo nessa semana E porque vai faltar alguns vídeos que está tudo uma corrida e está complicado para mim Primeira coisa que aconteceu, galera Meu Windows corrompeu-se Meu Windows deu pau, minha máquina deu pau Eu tive que reformatar a máquina, tive que reconfigurar Estou configurando ainda um monte de coisa É muito detalhe, como eu trabalho com muito software Tem muita coisa para me estar resolvendo Para mim estar instalando o plugin para estar vendo Está uma confusão danada aqui E o que acontece, galera Junto com a formatação do Windows Foi-se o meu mapa Eu não sei como aconteceu isso Mas eu podia jurar Que os saves do Terraria ficavam salvos na Steam Cloud Ou que pelo menos ficassem salvos dentro da pasta da Steam Então eu formatei sem medo Eu pensei que não estaria nas minhas configurações pessoais O save de Terraria Mas não, eu me enganei, galera Eu me enganei e eu perdi tudo Eu perdi tudo 150 horas de jogo, galera Pro saco E... Se tratando dessa série atual, né Eu já tinha trabalhado muito Eu estava muito adiantado Eu ia trazer muitas coisas interessantes para vocês Eu já estava até com uma armadura De platínio É platínio? É platínio? Bonitona a armadura Eu ia mostrar para vocês Tinha feito lá um rank de ametista Tinha feito várias coisas legais Mas não vou poder mostrar nenhuma delas para vocês Porque... Se fosse o mapa, ia embora Então o que eu fiz? Eu já comecei um outro mapa Estou adiantando para chegar mais ou menos ao ponto Que eu parei no episódio anterior Certo? Então eu nem vou começar uma série nova Eu vou tentar continuar do mesmo modo E esse vídeo aqui É mais um vídeo aviso Explicando o porquê Dessa semana Os vídeos estarem meio bagunçados Por causa dessa formatação que eu tive que fazer Das configurações que eu estou fazendo no PC Que ainda não terminou E também que eu tenho curso do YouTube Para estar fazendo Eu deixei para fazer na última hora E está na hora de fazer Se eu não fizer Eu vou perder o curso Vou perder a chance de realizar aí Esse treinamento do YouTube Então eu vou ter que dar uma atenção para isso também Por isso que o canal aí Vai passar um dia ou outro sem vídeo Certo? Então por favor Não me odeiem por isso E aproveitar que eu já estou aqui dentro do Terraria E mostrar as coisas que eu já consegui Vocês podem ver Que eu estou com um visual bem estranho, cara Esse personagem está muito tosco, cara Está muito tosco Eu estou usando aqui, no caso Uma armadura De... Cactus, certo? Porém, o que que acontece? Eu estou utilizando também aqui Uma capa de chuva Que eu ganhei através da chuva Eu quero fazer um episódio Que ocorra durante a chuva Para a gente ver melhor As novidades que aparecem Tudo bem que não tem muita coisa para mostrar E também peguei aqui Uma calça de esquimó Por isso que eu estou com esse visual Muito esquisito, cara Está muito bizarro esse personagem Mas está engraçado Eu gostei disso daí Bom, eu estou com os inventários Meio bagunçados aqui Porque na verdade Eu acabei De voltar aqui Uma exploração de mina E você sabe Exploração de mina Você vai pegando um monte de coisa Uma parte parada Vai juntando um monte de cabulosidades E o que eu tenho que... E o que eu tenho que falar mais para vocês aqui É que os minérios Que estão gerando nesse novo mundo Que é o Wordadel Updeta Z É... Não teve muita alteração nos minérios? Ou teve? Não... É, mais ou menos Está vindo ferro No lugar do team Está vindo Cooper No caso, o cobre Está vindo Tugstênio, galera No lugar Da prata E está vindo também Deixa eu matar essa galera É que... E também veio Platínio, né? Não veio ouro Veio Platínio Então, de minério novo Que eu tenho aqui É o Tugstênio E o cobre Comparado com a série anterior Na verdade É a mesma série, Luca É o mapa que mudou Porém Tem uma coisa bem interessante Nesse mapa aqui Eu vou até mostrar para vocês aqui Que eu já dei uma caminhada Para visualizar E este mapa, galera Vai contar com o Cryzon, né? Aquele novo bioma vermelho Que dizem que é bem mais difícil Que a corrupção Então não veio corrupção Nesse mapa novo que eu fiz E veio a Cryzon Cryzon Eu não sei ainda Como você diz essas coisas aí Eu vou aprender um jeito legal de falar Mas é aquele novo bioma Que traz criaturas mais difíceis, né? Que assim como a corrupção É roxa Cryzon É vermelha, né? Deve ser interessante Vai ser divertido brincar por lá Se bem que a galera Já está bem atualizada, né? No 1.2 A galera já deve estar sabendo Bem mais do que eu Infelizmente Aconteceu várias coisas aí Eu queria ter essa série bem adiantada Mas não estou podendo Por causa de diversos problemas Desde o upload Que deu errado Do final da série anterior Que eu tive que fazer o piloto 3 vezes Por causa de um erro do YouTube Até esse problema De formatação da máquina E de curso Que eu vou ter que fazer Tudo está atrapalhando No desenvolvimento da série Ai meu Deus Bom, eu vou aproveitar Que isso daqui é mais um bate-papo também, galera E perguntar para vocês Opa, deixa eu usar isso aqui Isso aqui é bom de usar Boa E outra coisa que eu quero perguntar Para vocês, galera É o seguinte É... Eu estou Para... Eu estou querendo fazer Uma construção É... Bem diferente aqui Eu quero fazer uma casa bem diferente E eu não sei exatamente o que eu vou fazer Eu estou meio sem ideia criativa Para poder fazer E eu queria fazer alguma coisa Meio original também Que ninguém tenha feito ainda Ou que poucas pessoas tenham feito Eu pensei em fazer uma... Uma catedral Mas catedral é uma coisa meio normal Mas eu faria até uma catedral Eu estava pensando em construir a minha casa Uma espécie de castelo Com várias áreas diferentes Lembrando assim Meio que um Castlevania Eu também recebi um comentário Para poder estar fazendo uma casa Que fosse em formato de espada E ficada no chão Ia ser muito legal também Eu tenho a ideia de, sei lá De fazer uma casa em formato de foice Também seria legal Eu faço o cabo da foice Indo para o céu E lá em cima eu faço A lâmina Que seria os cômodos As partes da casa Tem uma estrela ali Deixa eu buscar a cara Estrela E eu gostaria de saber de vocês aí Algumas sugestões Do que eu deva fazer aqui É... De construção no Terraria, né? Se por acaso tiver mais de uma sugestão boa Ou que eu achasse bem interessante Eu vou abrir uma votação no blog Para vocês escolherem Qual vai ser escolhido Mas, primeiramente Eu preciso que vocês deixem aí no comentário As suas sugestões Do que eu deva fazer ou não De construção aqui no Terraria Ou melhor Isso seria para definir apenas o formato Da minha casa, né? De como... No que será inspirado O que será Só não deem sugestões de coisas impossíveis, né galera? Ou melhor, de coisas bem difíceis, né? Porque eu não tenho muito tempo também Não adianta vocês virem falar para mim O Lucan Faz uma casa em formato de pixel art Do Goku Vai ser da hora Vai ser bem legal Mas eu não consigo fazer pixel art E para mim conseguir até Vai dar muito trabalho, né? Então que seja uma coisa Não muito difícil de fazer também Beleza? Tenham dó de mim Por favor Então eu conto aí Com a ajuda de vocês Para decidir Qual será o formato Da minha casa Do meu palácio Do meu castelo Da minha força Da minha espada Não sei o que vai ser Mas vai ser a minha morada E a morada Dos NPCs também E aproveitar Que eu já estou aqui no Terraria E mostrar para vocês aqui Uma novidade também Que eu acabei encontrando Que foi isso daqui, galera Flare Gun Essa Flare Gun É um sinalizador E ele tem uma munição própria No caso eu tenho aqui 68 balas de Flare Gun Eu encontrei ele Num baú Certo? No subterrâneo Eu não sei se dá Para recuperar a munição dele Ele até tira um dano Das criaturas Mas não é o foco Disparar contra as criaturas A intenção mesmo É disparar O Flare Que no caso É um sinalizador Então ele é bem interessante Ele ilumina bem O interessante mesmo De usar ele é na água Ou em direções bem distantes Por exemplo Eu quero acender aquele lado Eu quero ver o que tem Não quero chegar perto Então eu vou lá E dou um tiro de Flare E ele mantém Aquela direção Acesa Aquele local aceso O legal é que ele funciona Debaixo da água também Vamos fazer o teste Debaixo da água Mas ia ser legal Achar uma água mais aquática Uma coisa mais profunda Aqui, por exemplo Eu quero ver o que tem lá no fundo Não estou conseguindo ver O que tem Então eu uso o Flare aqui Para poder dar uma olhada No que tem no fundo Então Vai lá, Flare Está vendo E ele vai embora Eu acredito que Ele não tem limite De distância Que ele pode percorrer O que faz dele também Uma boa pedida Para encontrar Ilhas flutuantes Então a gente pode Disparar alguns Flares Para o alto E se a gente Ouviu o barulho Desses matos Quebrando Esse barulho aqui Isso quer dizer Que tem uma ilha flutuante No lugar que a gente Disparou o Flare Vamos soltar uns 3 Aqui pelo alto Para ver se a gente Já encontra uma ilha Já pensou que sorte? Ah Nada Ai caramba Voltou Ai meu Deus Ai meu Deus Beleza Esquece o que eu disse Os tiros voltam de Flare Infelizmente Os tiros voltam Eles não vão Para o infinito e o além Mas de qualquer forma Ainda assim É um item interessante Eu só mesmo não sei Se tem como a gente Recuperar a munição dele Mas aparentemente Não tem como A não ser que seja Com algum outro item Que eu não conheça Que eu não tenho encontrado ainda Eu até pensei na hipótese De ser as tochas Que são lançadas com o Flare Mas não é exatamente Isso que acontece Então é isso galera Eu já mostrei aqui Mais ou menos O novo mundo né A gente vai ter Bastante coisa para fazer É bom também Que a gente vai até Ter oportunidade De entrar na Cryzone Que é a nova dimensão Mas infelizmente Eu perdi tudo Estou muito chateado Muitas horas de trabalho Foi muito complicado mesmo Psicologicamente Superar isso Mas estou aqui né Continuo Eu não vou desistir Por vocês Eu continuo Estou abrindo aqui Mais um mapa E vamos começar No início Já comecei Já estou bem adiantado E vamos lá Continua a série Que eu sei que vocês estão gostando E eu quero continuar com a série Lembrando também Que eu estou fazendo Um sorteio galera De Terraria Original tá Então quem tiver Interesse de ganhar Uma chave de Terraria Eu vou deixar um link Na descrição Para o vídeo Onde eu estou falando Da promoção Certo Pra quem tiver Interesse de ganhar Uma chave original Steel De Terraria E é isso galera É isso Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Era mais pra dar Os recados Mesmo né Uma coisa boa Nos falar o que está acontecendo É tristeza De ter perdido o mundo E porque que não está tendo Muitos vídeos no canal E é apenas isso mesmo Certo Então Vamos lá Que a série vai continuar Fiquem tranquilos Tranquilos Não esqueçam De deixar as sugestões Aí de construção Lembrando que De preferência Que sejam ideias originais Beleza E é isso Muito obrigado A todos que acompanharam O vídeo até aqui Um abraço forte E fui Valeu